Olá, sou o Freireiro do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal. Venho trazendo pra vocês um vídeo da patrocinadora oficial do canal, a GearBest, e algumas promoções aqui, algumas não, um monte de promoções para vocês, caso vocês queiram comprar na GearBest com um preço muito bacana, cara. Desta vez a gente vai trazer aqui os preços em real, então pra não confundir a cabecinha de vocês, que muitos estavam perguntando, Ah, eu não sei mexer com dólar, eu não sei como funciona. Tá tudo em real aqui agora, mas tá tudo de uma forma simplificada, tudo em português também, na maioria das formas aqui de pagamento, você vai ver tudo em português, formulário, etc. Então caso você queira acompanhar junto com nós, fique avontes! Nesta primeira página aqui, a gente tem uma base dos produtos da GearBest, tem eletrônicos, tem acessórios, etc. Aqui você acha tudo, cara. Aqui você acha tudo. Bom, nesse primeiro link a gente já foi, vamos para o segundo link aqui. Esse nosso segundo link são acessórios aleatórios da nossa vida, que você acha que você nunca gostaria de ter, mas você entrando no site, você tem vontade de comprar por ser muito barato. Então pode entrar aqui no link na descrição, tem produtos de 0,99 centavos, até 1 dólar, 2 dólares, então pode acompanhar junto com nós aqui e aproveitar também, lembrando que isso aqui são promoções especiais, logo, logo acaba e aí você vai simplesmente não vai poder comprar com esses preços aqui, tá bom? No nosso próximo link temos os celulares da Verne, né? Uma empresa que está crescendo muito aí com o seu marketing e também com os seus celulares que são muito bons, cara. Se compara, né, aos outros celulares como Xiaomi e etc. A Xiaomi é muito equilíbrio, cara. A Xiaomi ganhou um espaço no meu coração. É uma empresa muito boa, de verdade. Bom, temos aqui os celulares da Verne, temos celulares com 4G aqui por 500, 300, vou falar a verdade. Temos celulares com 4G, que vocês sabem que aqui no Brasil é uma vergonha, né? Você vai comprar um celular 4G aqui no Brasil. É caríssimo. Aqui vocês têm por 316 reais. É sério. 316 reais. Frete grátis para todo o Brasil. É frete grátis. Você pode entrar aí, comprar e não se preocupar que o seu produto vai chegar com frete grátis. Aí depende do Correios, né? Porque o Brasil é meio complicado isso aí. Mas eles vêm, enviam tudo tranquilo, fica tranquilo, tá? Já recebi inúmeras coisas aqui no canal, né? Eu vou mostrar ainda para vocês um vídeo do meu setup, etc. E mostrar mais das nossas coisas aqui da Gearbest. Mas um negócio aqui que não é muito popular aqui no Brasil, infelizmente, mas ajuda muito, que é o Smartwatch. Smartwatch, caso você queira ver aqui, está no link da descrição, tá? São celulares com relógio. Vamos colocar o relógio no celular, o celular no relógio. Você pode acompanhar a sua vida no seu pulso. Vamos colocar assim. Existem vários modelos aqui também, um mais bonito que o outro e todos com preço muito barato. Com 26 reais você compra um Smartwatch. Comprate grátis. Então acompanha junto com nós aqui no link da descrição e fique à vontade para comprar que é completamente confiável, tá? Eu não quero anunciar uma coisa aqui que não seria confiável. Bom, aqui nessa página que eu acho a melhor, né? É a página onde está os eletrônicos. E algumas coisas para as pessoas que gostam de jogar, vamos colocar assim. Temos keyboards, no caso teclados, né? Temos aqui aparelhos, roteadores também. Esse roteador da Xiaomi é barato e é muito bom. Ao invés de você comprar um roteador bem fraco aqui no Brasil, né? Aqueles que você vai para a sala e já acaba o sinal. Você pode comprar um aqui na GearBest com frete grátis, tá bom? Olha esse monstro aqui. Tem aqui da Asus, né? Tem aqui da Xiaomi, tem outros. Olha esse aqui. Esse aqui é... Que isso, meu amigo? Mas entra no link aqui, acompanha junto com nós e vai já adquirindo o seu. No último link aqui temos o Importa Brasil, que é um fórum, né? Que está a GearBest presente. Então, caso você queira fazer uma pergunta sobre uma promoção, uma coisa assim, a GearBest está respondendo em português aqui. Sim. Então, fique à vontade, acompanha junto com nós aqui. E é isso, meus amigos. Simplesmente a GearBest está com... Olha, a força que ela tem aqui no Brasil é de ser valorizada. Então, acompanha junto com nós. Agradeço imensamente a você, GearBest, por estar junto com nós. Eles colocam até o dólar, o euro, tudo para ajudar vocês. Caso você queira ajudar aí também, junto com nós, entra no link na descrição da GearBest. Acompanha junto com nós as promoções e compre também. O canal aqui simplesmente está sendo movido junto com a GearBest. A GearBest está com parceira nossa aqui. E eu agradeço imensamente a vocês e a GearBest também. Muito obrigado pela sua habilitação. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Um grande abraço para vocês. Tamo junto. E é nóis!